Hoje eu vim aqui acompanhar o treininho de jiu-jitsu dos meninos, eles já estão ali preparados, não é? Alongando para poder comer um pouquinho, eu vim assistir hoje. Aí, agora aqui ó, deitou, subiu a perna aqui ó, o braço, o braço e a perna, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, sete, oito, nove, dez, aí, e cento. Fogo de quadril, vamos lá, fogo de quadril, vai, deixa o seu pai fazer primeiro, vai, um, dois, três, quatro, joga no dedo, sai no dedo, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sai da montada, ó, um, um, dois, três, quatro, um, dois, devagar, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, saída da montada, joga o quadril lá em cima, lá em cima, um, lá em cima mesmo, dois, levanta o quadril, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, a, na, começa lá, vamos lá, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aí, vamos lá, Fili, mão no meu homem, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, começa aqui, vai, um, isso, volta, dois, isso, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, isso, vamos lá, Fili, 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 vai, um, isso, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, um, dois, três, mais leve, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, Fili, Fili, vamos lá, vamos lá, soltando, dois, vai, pulando, dois, pés, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aí, não, vamos começar, tá pronto? Como eu te falei, vou começar mais, segurar mais para você, entendeu? Tá pronto? Tá pronto? Vamos lá, valendo! Vamos lá, acho que vou lá, vamos lá, pessoal, tá pronto? 相続as! Filipe, para levar uma pesada. Vamos. Vamos. Vem. Cadê a mulher? Pode ficar com a mulher. Não tem mulher não. Vamos lá. Vou ligar de novo agora. Coça. O meio que está dando. Estrela. Está sem a roupa ir na bochina para colar. Isso mesmo. Beleza. Vamos lá filhinho, saindo. Vai, vai, vai. Isso, coloca o seu olho na frente. Isso, vai. Isso. Voltou. É bem minha costa agora. É bem minha costa no chão. Vamos lá. Valendo. Ah não. Agora você está voltando. Para de conversar. Vamos. Vamos. Força. Isso. Aí. Volta lá. Vamos lá. Valendo. Vai. Força. Vai. Vamos lá. Bom, 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 bom. Vamos lá. Isso, 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 isso. Isso. Beleza. Aí. Me tenta matar. Descansou? Já. e aí e aí e aí e aí e aí presta atenção vou estar nas costas desse jeito vou debaixo daqui eu cruzei não cruzei não se não você toma aqui exato o que que acontece ó esse movimento de saída esse movimento sai das costas ó pega esse braço aqui ó joão para baixo joga um pouco para cima de você tá vendo aqui ó segura o seu braço com essa perna que eu vou sair sentimos é isso que você vai fazer entendeu e aí eu não cruzo para não tomar uma chave de pé você não tomar aqui ó uma chave de pé você quer o seu pé e o chave de pé de joelho tá vendo aqui ó aqui na hora eu vou dar um pessoal vai mim que sim você não pega aqui para fazer o chave de pensar isso ela vai joga uma só uma uma só agora joga um pouco atrás e isso pesando com essa mão aqui ó você vai segurar meu cunho segundo meu cunho e com essa mão sua você vai tirar meu pé meu pé não tirar o meu pé e isso é o quadro por lá você tá tirando meu pé sabe não você pulou aí você viu que ela sabe o quadril só fazer o quadril e quadril vira e morrer isso vai e solta o meu e aí 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 entendeu que eu tenho que ficar travando exato vai tomar e isso que joga o corpo atrás e espera no meu cunho cadê a mão no meu cunho isso tira o pé tira o meu peça tirando minha coxa não eu peço agora só o quadril só o quadril virando isso cadê o sem quilo é isso montou no seu pai você vai fazer outra coisa montou beleza chega mais próximo aqui isso joelho tá vendo exato isso agora que eu vou sim do coração né não que a perna dele é pequena acontece agora o que é que você dá barrigada nele o que é que sabe mais a guarda aqui ó você não cair vai desce barrigada 1 vai 2 não cai não filho 3 vai 4 5 não levanta a perna não 6 e isso 7 8 9 10 boa sensei sensei tudo agora em cima de mim você vai fazer uma com seu pai e uma comigo vamos lá Felipe vai Felipe joelho a um suba suba debaixo tá pronto vai 1 2 3 1 2 3 3 4 eu tô te virando rapaz cadê o braço ó joelho aqui senta bom 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 vou virando aqui ó 6 vai 2 de baixo eu só tô saindo voltado ó ó ó ó tá vendo ó ó ó vamos lá ó ó ó ó ó você google no ó ó aedra aí não vai te dar muito falhar vou madura mais uma声 vai segurando o punho e isso tira na pé tira bom você viu que você tá aí no lado do outro lado você tem que girar a mesma coisa boa isso você viu? passou demais, volta lá vai vai você viu? vamos lá, isso aí chega a resolução, o jiu-jitsu começa aí quando tá cansado vai não, tem nada aí depois perfeito, agora presta atenção, é primeiramente aprendeu o scroll? deixa eu ver, faz o scroll pra mim não estou na miss prova levanta levanta eu não aprendi não fazer você não aprendeu também não vai levando, esprova aqui ó, ó, mão aqui ó, vai lá, vamos ver, você não pode, você não pode esprova, tá filho, um, isso, dois, você pula pra cima, três, beleza, vamos lá, tá bom filho, isso, só para mim saber, se eu parar a casa você vai ter que fazer esprova, porque você parece que você não sabe, não lembra de esprova, vamos lá, o que acontece, é, sai da montada, tá bom, porque é que você sai, faz a barrigada mesmo, tá bom, entendeu, sai mesmo da barrigada, Vitória vem cá, já que você quer treinar, vem cá, tira o chinelo, monta aqui no Felipe, eu? É, aí, tira aqui, vai, vai, sai, tenta sair, não, você não tá fazendo, não, tá direito, aqui ó, não, vem cá, vem cá, não, esqueceu da mão do Felipe, ó, olha aqui ó, Felipe, presta atenção, tô aqui, vou pegar aqui ó, esse braço aqui, vou fazer esse, e girar, e girar, e girar, e girar, e girar, entendeu, então assim, vamos lá, você entendeu, lembrou, 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 a mão lá atrás, lembra, ó, você vai, qual lado que você vai fazer, ó, você vai abraçar esse braço dela aqui, exato, e com essa mão aqui ó, você vai fazer igual super homem, dá uma barrigada, e girar ela, Vitória, aqui ó, apora a mão, põe o joelho aqui ó, senta mesmo, igual, isso ó, vai lá, vai, 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 braço, braço dela, vamos, vamos, força, 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 Filipe, você está fazendo errado Filipe, força, vai, gira, gira mesmo, a mão lá atrás, lembrou, por fins da cabeza, ai ó, vai para o cabelo, isso, gente não me gosta, você vai trotzado, você vai atingere, isso aí ó, aqui ó, você tem que levantar mais esse quadril, exato, isso aí ó, agora Felipe, oficia está assim ó, vamos lá Vai de novo agora. Nossa, mas a primeira que eu fiz, eu desburrachei meu caro no chão. Não, vai. Vai. Cadê a abração do braço dela? Igual o que eu falei. Vai. Vai, não. Se você abraça o braço dela pra cá, Felipe, você vai fazer pra cá. Se você abraça o braço dela pra cá, você vai fazer pra lá. Eu entendi. Então vai. Isso. Vai, 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 Felipe. Vai, vai. Abraça o braço dela. Você não tá abraçando, Felipe. Você tá virando de costas. Aí você pega. É, você pede. Pera aí, Felipe. Vem cá, Otúlio. Deixa eu mostrar pra você fazer um passo assim. Isso. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Beleza. Vou fazer pra colar. Se eu abraçar aqui o braço dela aqui, ó. Quer ver, ó. Não. Abraçar o braço do Túlio aqui, ó. Vou fazer pra lá. Eu abraço o braço dele, jogo o meu quadril, entendeu? Isso aqui, ó. Você viu, ó. Girei. Aí, o que que eu fiz? Saída montada. É isso que eu quero. O que que você tá fazendo? Volta lá. Olha aqui, ó. Você tá fazendo isso aqui, ó. 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 Você tá virando em cima dela sem segurar o braço dela, ó. Segurei, ó. O que que eu vou fazer, ó. O braço foi empurrar ele, ó. Ó. Tá vendo, ó. Isso aqui. Lá lá. Deitou. Qual a lá que você vai fazer? Então, vá lá. Vai. Não, vá lá. Você não tá aqui, ó. Não é o que você for. Fica aí, Vinho. Fica aí. Ó. Puxa o braço e o outro. Ó. O outro você ajuda a empurrar o corpo dela pra girar. Apoia, irmão, aqui, né? Agora, com o seu quadril, ó. Você vai empurrar e jogar ela. Vai. Vai, vai. Empurra. Vai, vai, vai. Deixa o braço sair. Deixa o braço. Deixa eu voltar lá. Volta lá. Felipe, se você deixar o braço sair, você não consegue sair da montada. Mas eu peguei o Tudinho de novo sem sair. Então, ó. Cheguei. Olha aqui, ó. Beleza. Seu pai tá aqui, ó. Aí, ó. Por acidente, eu não consegui. Ó. O que você tá fazendo? Você tá fazendo isso aqui, ó. Aí você faz o corpo, ó. Tá fazendo isso. Não é isso. Aqui, ó. O braço segurando o braço do seu pai. Ó. Eu tô travando o braço do seu pai. A mão aqui é pra isso, ó. Eu tô, ó. Ajudando o corpo. Ajudando. Agora, se eu fazer isso aqui, ó. Olha lá. Eu deixo ele virar e pega. Entendeu? Tente segurar o braço mesmo. É a mão. Aqui, ó. Isso. A mão fica a mão. Isso. Agora, vai. 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 Levanta a cintura. Dá uma paninha dona. Joga a cintura. Empurra o braço e gira. Vai. Trava o braço e gira pro outro. Trava o braço dela. Vai. E gira. Aqui, ó. Não, vai. Aí é pro outro lado. Você tá segurando o braço e tá girando pra cá. Eu consegui tirar meu braço e escapar. Não. Mas não é pra você fazer isso, não. Não. Mas eu consegui. Não. É só pra fazer isso outro dia. Vamos lá. De novo. Deita no meio. No meio. Deita. Vai lá. Tá bem. Deita, vem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Emocionado. Hã? O filho tá emocionado. Vamos lá. Olha aqui, ó. Só eu. Abraça. Bem. Abraçou bem, não é? Agora aqui, ó. Mão aqui, ó. Agora aqui, ó. Você vai puxar o braço dela. Vai empurrar, vai. Vamos fazer isso aqui, ó. Vem. Isso aí que eu quero. Volta lá. É isso aí. Ah, não. Usar força. Ela treina também? Ah, ela treina também. Vai. Força. Força. Segurando. Hã? Ah, eu não gostava de segurando. Mas ela treina. Mas ela já treina até com oito dentes de jiu-jitsu. Olha, tá bem. Ela vai dar uma jogada ralça. Isso, isso, Felipe. Vai. Parou. Você tava jogando, né? Por que você parou? Ah, eu passei. Por que você parou? Por que você parou? Relaxa, vai. Descanse um pouquinho. Tão uma pesada. Ela tá muito apelada. Então, não é legal. Fica atento. Vai. Descara ele aqui pra lá. Não dá. Vai. Força, força. Não. De novo. Você tá pulando. Você escorrece o quadril. Tô. Vai. 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 Volta lá. Vai lá. Vai. Vai. isso beleza beleza você acha que o seu aniversário vai deixar você sair? vai? não ela não tá nem lutando ela tá parada você tem que pôr pra cima você tem que fazer isso aqui fisicamente abraço agora aqui ó vou dar barrigada pra você isso aqui ó ai ai meu irmão relaxa entendeu? você tá dando a barrigada pra cima você tá dando a barrigada pra cima não ficou não dentro do seu lelé senão não tem caixinho de colore não vai vai não, aqui ó abraça o braço dela aqui ó peraí Vitória abrace meu braço aqui abraço abraço aí não, abraça mesmo forte ó vai isso aí ó tá vendo? é isso aí que você tem que fazer abracei dois segurar um não, abraça pega um forte o outro vai abraça isso mesmo agora vai agora vai vai pra cá dá barrigada dá barrigada dá barrigada dá barrigada aí você desequilibra aí vai 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 você tá jogando pra cima ô Felipe É pro lado e pra cima, você só tá jogando pra cima Porque tá uma tendo barrigada que eu tô tentando fazer Não, aqui ó, você pega aqui, ó, peguei e faz isso Você tá fazendo só isso aqui, ó E ficando parado Na hora que você der barrigada e jogar o corpo, você já faz movendo junto pra virar Corpo? Não, despega Cansa Ela tá descansando lá Ela tá descansando lá Ela tá bem remora aqui, ela tá bem remora E de lá a menina menor, a menor aí Vai, atenção, vai Força Vai, vai de uma vez De uma vez, de uma vez, vai Da barrigada e empurra Se for o caso, empurra o quadril dela também, vai Usa a mão pra você empurrar o quadril dela Aqui ó, abraça lá, se for o caso, ó Empurra aqui, abraça o braço dela, vai Vai, 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 força Isso Não, 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 tira o braço não, tira o braço não Tem que ficar segurando, continua segurando Segurando Joga pra ligada e gira pro lado Não jogar pra cá, não, pra lá, Felipe Vai Vai, 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 então Tempo 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 Tô conseguindo Tem que dar o corpo, tem que fazer o corpo Tem que bater Força, força Agora a gente vai perder Vai, vai, vai Vai, vai, vai Abraça Abraça Vamos, vamos, força Vai, vai, vai Vai, vai Usa aqui ó, se ele tá Tempo Descensa Bem simples Se ele tá só jogando pra cima, Felipe Você tem que jogar pra lá Olha, Alexandre Você vai vir pra jogada aqui Aqui ó Aqui ó Eu me guardo pra ele Não vamos tirar em ambiente E as outras eu vou facilitar Entendeu? E o jeito que você tem que trabalhar cansado Tá pronto? Tá pronto? Passando Já tem que jogar E a mão Voic Abre 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 Pô, pô, deixa o lugar de descrever. Põe tanto pra pôr. Ih, vai quebrar minha mota, pôr. Pô, lá, mamãe. Ai, tem que dar que a perna é pra ele. Mão na minha cara e sai o quadril. Isso, vai. Vai, vai. E não desiste não, empurrando agora. Vai. Isso é a técnica. Uma aqui e outra aqui. Exato. Agora, se for, volta lá. Volta lá. Olha o que que você fez. Posso aqui, ó. Tem a metade do seu tamanho e a metade da sua força. Você tá colocando a mão aqui no meu joelho e me abraçando, ó. Vai. Sim. Isso. Vai lá. Não, você tá me abraçando. Agora vai, vai sair. Vai, ó. Não precisa de força nenhuma. O que que eu tô fazendo? Eu tinha que fazer aqui. Ó. Aqui. Aqui, assim. Exato. Agora vai. Igual a mão aqui, ó. Vai. Olha a diferença. Exatamente. O dedo aqui. Aqui, ó. Feche o polegar. Pra não buscar. Isso aí, ó. Isso aí. Porra pelo pescoço. Exato. Essa é a técnica. Ah, diferente. Giro quadril. As duas mãos no meu joelho. As duas mãos no meu joelho. Fuga de quadril. Não. Fuga de quadril. As duas mãos no meu joelho. Não lembro. Não. Fuga de quadril sai do camarão. Não. Isso aí é sair da montada. Sai do camarão. Duas mãos no meu joelho. Vai. As duas mãos no meu joelho. Aqui, ó. Duas mãos no meu joelho. Fuga de quadril. Fuga de quadril. Não. Fuga de quadril. Fuga de quadril. Não. Não dá. Manda o Guiminho. Parece que está quebrando o copo. Parece que está quebrando o copo. Parece que está correndo. Ah, vai para o copo. Está saindo. Você viu que está aqui em cima, né? é muito forte olha, olha olha você viu? ah exato ah, eu estava na montada as duas mãos quase eu era em joelho sem tiros eu vejo o pé, estou preocupada com você é a outra que agora mas deve doer eu faço agora vai eu boto aqui o cotovelo é, mas aí quando você sai o quadril vai, fuga de quadril aí ó, olha a diferença exato, olha a diferença mas aí você tem que continuar com o que? a fuga de quadril só mudou o que? o ângulo da mão é o mesmo não, bota a ponta olha Felipe, bota a ponta Felipe, segura aqui no seu pai não sai por nada tenta não, aqui ó vai segurar seu pai aqui, vai vai mexendo, eu quero aqui ó você segura seu pai aqui ó entendeu? vamos lá agora você se pula o braço aqui vai 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 não Felipe isso, pro caso pula pro outro lado tudo vamos 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 segura quero que você tem que trabalhar só se fosse assim ó hoje vai ter muita flexão de braço segura Felipe vai 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 é o pior mesmo o que é tempo o lado de mim você sim tudo o lado de mim vai lá você tá pronto tá a outra mão que a gente fala um tipo aqui ó ó sinto segurança vai isso aí ó ó ó ó vai cadê cadê o pulo isso vamos lá ó o cara foi te virar aqui ó pula vai pula isso vai 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 fica voltando não segura na blusa não vai ó pula pula isso vai pula pula aí vai 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 pula 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 isso vamos lá pula pula isso não ah aí ele não pode segurar a cabeça vai lá tudo ó tá vendo segura aí ó ó desse jeito entendeu ou nãoってる ó você nesse também vai vão vai 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 pode vuxa Isso, um lado ou outro, vai. Um lado ou outro, vai. Isso, vai. Isso, isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, tempo. Deixa eu só para fazer, vai. Um. Levanta, vai. Dois. Vamos lá. Três. Três. Agora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, sobe esse filho aí. Vai. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. A direita. Se levanta tudo. Seis. Pode me botar, se não me botar não. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá, filho de flexão. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Três. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Três. Sete. Vamos lá. Oito. Falta muito pouco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nove. Vamos, 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 vamos para a nona. Dez. Não tome, mexe não. Dez. Vamos para a dez. Faltou um. Aê. Olha lá, Felipe. Dez. Dez de pro. Perfeito, Felipe. Só para a nona. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Flexão. Tá bom os dois. Abdominal. Vamos largar. Aqui, ó. Segui, Felipe. Abdominal. Entulho. Vamos lá. Na minha contagem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aulação. Flexão essas pernas. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Mais rápido. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou lá, Felipe. Duque de quadril. Atenção vai. Um. Sai mesmo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Não é ela ali em cima, não. Tá bacalhada, hein? Nove. Dez. Vai fazer mais cinco. Porque a cinco primeiro foi boa. A cinco foi péssima. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Ai. Fisquinhos. Tchau. Vamos lá. Tchau. Só isso. Vamos lá. Felipe, na frente do seu pai. Não. Virar dos dois para mim. Aqui, ó. Vai. Cadê o comprimento? Cadê o comprimento? Aí. Vai. Virou de frente. Comprimento. Não. Direito, Felipe. Isso. Aí. Gente, foi o treininho aqui hoje. Para os meninos. De um vídeo. Estão cansados? Um pouquinho, né? Tá. Agora eu vou te dar um. É quarto, hein? Quarto, sem que monta bem. Ah, dois. Foi dois, sim. É dois. Dois, dois, sim. Dois. Oh, hee! Não, 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 não. Ah, ó. É.